Bem-vindos ao Cantinho do Rui O Cantinho Ou o Quentinho do Rui O Cantinho do Rui é Quentinho Começámos bem Tem que dois Olá Carolina, mais uma vez Olá, mais uma vez É verdade Quando eu estou na presença de um comunicador nato como tu Eu tenho que trazer as minhas biganes Aliás, não és só tu o grande comunicador Desta partida Obrigado Porque neste episódio patrocinado pelo Corte Inglês É o Corte Inglês É o Corte Inglês Em que estamos a dissecar algumas features deste FIFA 23 Já aconteceu o ano passado, estiveste na minha casa No meu cantinho Onde jogámos e de todos os jogadores Que passaram pela minha casa Tu foste aquela pessoa que pior jogou E aquela em que eu consegui De alguma forma Suplantar e ganhar Aliás, deixa-me lembrar-te que tu pousaste o teu comando Exato E eu pensei, ok, agora é a minha vez de brilhar E o jogo ganhou uma resistência tal Que eu não consegui marcar Mesmo contigo Mesmo com a minha ausência Mesmo com a tua ausência E tu disseste-me Que o Orieste Inglês quer fazer questão de jogar contigo Porque eu estive a preparar-me E estou a jogar muito melhor É verdade Eu não estou a jogar muito melhor do que jogava antes Nem muito pior Estou na mesma Estás na mesma Jogar e conversar E entrevistar É muito complicado E eu quero dar o meu melhor Para, enfim Conseguir de gladiar-me aqui Com a nova Carolina Com um novo conhecimento técnico Nós também temos um pouco de historial De gladiadores do Golf Não é? De outro desporto De outra modalidade De outra modalidade Que também tem bolas Estamos habituados A esta picardia A esta picardia amigável Amigável Então, Gonçalo Devo dizer-te que eu escolhi O México Porque o México é o país Mais próximo do Panamá Que é o meu país Fetiche Fetiche Sim, fetiche Fetiche Onde estou emocionalmente ligado O Panamá não está selecionado Mas o México está É o país mais próximo Ali na América Latina América Central E tu, Carolina O que é que estudaste? Pai, eu escolhi Portugal Porque, repara Não é? Portugal Porque sim Porque sim Porque sim Porque parece-me bem Porque eu sou o Marcelo E tu és o A É o nome que estava Que foi definido Só para si Porque sim Ah é? É Eu não preciso de nomes Ah, porque o Matamá vai ver A Carolina jogada E diz Ah É o que vai ser mais ouvido Neste Exatamente Exatamente Olha, nós estamos aqui Neste episódio Para falar de uma das Uma das features do FIFA 23 Que é Naturalmente a inclusão Do World Cup Portanto do Campeonato do Mundo O Qatar 2022 Que vai ser uma atualização Gratuita no jogo Portanto, quem tiver Há de Qatar Há de Qatar Há de Qatar Exatamente Em novembro Há de Qatar Muito bem Carolina Sem pagar nada Eu só preciso ter filhos Para fazer dead jokes agora Muito bom Dead Ok Onde é que está o A Onde é que está o A Há de aparecer ali Então nós temos em novembro A inclusão do Campeonato Mundial Do Qatar 2023 masculino Mas depois No verão de 2023 Vamos ter ainda Uma novidade Que é a inclusão Do Campeonato Mundial Feminino Que vai ocorrer Na Austrália E na Nova Zelândia Portanto Isto é o Marcelo Isto é o Marcelo São todos Marcelos E aqui são todos Portugueses Este jogo está a acontecer onde? Num campo de futebol Num estádio Mas não foi referenciado Não prestei atenção Eu por acaso não vi também Estava a tentar ver se aparecia aqui Agora é a parte do hino Estas coisas todas Todas estas animações De entrada em campo Que estão muito bem conseguidas Estão sim senhor E mesmo no modo carreira Também temos aqui Várias animações Que dão o nosso jogador A assinar o contrato Portanto é uma das Uma das novidades Que é no fundo tentar Este FIFA tenta trazer Aquele ambiente do encontro Com a transmissão televisiva Para aquele jogador mais Que não é profissional Sabes que os profissionais Quando jogam isto Passam isto tudo à frente Pois É tipo tinga 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 Bora jogar É por isso que eu estou A ver televisão neste momento Exatamente Mas nós temos que saltar Eu tenho que saltar Quer já jogar Quer já jogar Eu também quero Eu também quero Isto é assim Foste tu Espera Estás com uma Vamos embora Então é o Marcel Que vai começar a acabar O Marcel chamado Raul Neste caso Conheces a equipa do México A Unas Conheces os teus ganadores Não faço ideia Não faço ideia Estou a escolher Estou a escolher Estou a escolher Estou a tocar a bola Estou a tocar Então Carolina Estou a tocar a bola Estou a tocar a ser Estou a tocar a ser Estou a tocar a ser Estas para mim Sabe o que é que é Eu fiz um bocadinho de bluff Eu não estou a jogar assim tão bem Então Aria tirar a bola Aqui a Carolina A conseguir tirar a bola A Unas E a fazer aqui Bem Eu não sei se ela está a jogar melhor ou não Mas pelo menos os dribbles Sim os dribbles eu tenho Tenho trabalhado muito Ah um ano não fazias isto Sabes que Sabes que o que eu fiz nos dribbles Foi usar muito os Repara Eu usei muito os Ah Como é que tu estás a Tu não fazias isto há um ano Porque o jogo tem mesmo treinos para dribble E para remates E não sei o que Então eu fui a perfeição Também um bocadinho à volta por aí Portanto agora Eu por acaso Estava aqui a reparar nas teclas A perguntar para saber O que é que são as combinações Mas não estou a conseguir perceber As minhas combinações São muito fora da caixa Mas tu tens treinado onde Carolina? Tenho treinado Tu jogaste com o FIFA 22 Naturalmente Sim naturalmente Só recebi agora o 23 Mas sempre tinha para E jogavas sozinha com Olha, eu joguei com muitos amigos em rede Sabes? Ei, ei, ei Já está Mas também Foi com o Ronaldo O Ronaldo maté a ser gol É normal Não te sintas mal Foi com o Ronaldo É normal É mais ou menos É mais ou menos Estou a suar, pá Malta Mas tu não Estavas ao meu nível E agora Eu não estou a curtir muito isto Pá, sabes que eu sou uma mulher Com muito Muito objetivo de vida Então Tantas capacidades É que eu Vamos ver É que eu Eu não jogo FIFA já há muito tempo Eu ano passado só jogava Super Mario Agora já Já abriu um bocadinho mais os olhos Pá, é que eu Pá, já não jogava Ora bem, o Otávio também está em boa forma Não, está Estás de água É que a Carolina está Vou tentar cruzar aqui um bocadinho Pera aí Carolina está aqui a usar já várias técnicas Aqui está o Ronaldo O Ronaldo faz a magia E será que agora ela vai colocar mais um? Faz a magia, então Bem, oh Rui Eu não posso ir Ah, está Ah Eu jogo muito pouco isto Pá, claramente não vou jogar nada bem Então, o que é que se passa? Joga lá E a celebração do sim Sempre é um clássico Eu por acaso que eu gosto Como é que fazes? Qual é que é a combinação para fazer essa celebração? Eu deixo já para efeita Ah, ok As minhas celebrações Depois carregas em que tecla? Depois carrego na tecla Nesta aqui Nesta? Nesta No quadrado Aliás, acho que carreguem várias Mas tu jogaste quanto tempo isto? Mas cheguei a umas horitas só para ver E depois percebi que realmente É que eu devo dizer que nunca mais peguei no FIFA Desde que jogámos, não é? Oh, bebê, isso é o que dizem todos E agora Eu bem sei Enfim, pronto, ia brincar um bocadinho contigo Bruno Fernandes, por exemplo, também está sempre ótimo Só dá Portugal É só o que eu te posso dizer Mas eu no início deixei um bocadinho Não, também não era só que faltava Também não era assim Mas também só falta jogar com o Cristiano Também é assim O Crick O Crick corre muito, apesar da idade É um gosto que Beijinho para o Crick Não, não, não Eu não queria fazer isso Oi, oi, oi Vai lá, vai lá Vou deixar ir um bocadinho É Herrera Vires conhecer o meu meio campo também Para ver se a relva está boa ali Para ver se a relva está boa Ok, agora vou jogar Vou jogar Vai, Pepe Olha, o Pepe, por exemplo O Pepe é um jogador um bocadinho Controverso Peraí, mas como é que Peraí, peraí Peraí, peraí Joga com mais calma Joga com mais calma Achas que está muito rápido Sabe o que é? São estes gráficos Estes gráficos são ótimos São incríveis E a Processabilidade Ou a capacidade de processamento Exatamente O processamento está fortíssimo Muito, muito, muito forte Está muito fixe Porque repara numa coisa Mas falta muito tempo para acabar o jogo Para acabar a primeira parte Tens de perceber uma coisa Que é Pera, também Peraí Ela está a jogar, não está? Está o comando Está o outro O comando está ligado Vamos lá, vamos lá jogar Agora sim Peraí 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 Não, não Deixa o jogo acabar E a gente já fala Prognósticos só no fim do jogo Só no fim do jogo Olha, uma coisa Uma coisa muito curiosa deste novo FIFA Está a 2, 2-0 Uma coisa muito curiosa deste FIFA Que me fez lembrar agora esta defesa do guarda-redes É que, e nós falámos isso no episódio Os dedos dos guarda-redes agora são São sensíveis São individuais São individuais Ou seja, viram que ele agora defendeu Mas só defendeu com alguns dos dedos E vê-se muito bem na forma como a bola se desvia Isso é maravilhoso Não é, é um espetáculo Portanto, não usa sempre os 5 dedos Pode usar só um, dois Para defender a bola Eu vou-te ser sincera Eu acho que estes jogos estão cada vez mais realistas A um ponto em que Portugal está a ganhar o México Então está muito realista Por que eu tirei a bola para ali? Não é assim tão fora Não, não Olha, olha Viste ali um cartaz do Cristiano Ronaldo Peraí Quando é que acaba a primeira parte? Peraí Nós fizemos o menos possível Nunca mais acaba Não, isto é Este jogo está Outra vez O Bernardo O Bernardo, por exemplo É um jogador que eu acho que às vezes Tem um ar assim um bocado anémico Será? Intervalo? O intervalo? O intervalo já está 2-0 O intervalo, pronto Ok Eu vou precisar agora aqui só de fazer aqui uma cena Temos aqui as estatísticas De... Volta ao jogo Volta ao jogo Precisava-lhe mudar as chuteiras Mas espera, mas estás a mudar o que? O que é que estás a fazer? Estou a mudar as chuteiras Porque as chuteiras não estão fixe A Carolina está a fazer alterações E eu precisava aqui Não é tática Mas tu sabes fazer isto? Claro, então Mas tens de saber fazer isto Eu não faço ideia do que é que ela está a fazer Mas está a mudar Estou a mudar aqui a tática disto Isto não dá para... Pá, aqui gajos que nem sequer deviam ter sido selecionados Mas pronto, vá Mas tu estás a fazer... Mas como é que tu há um ano Mas porquê estás a fazer? Passou o ano que eu vou estudar Estou só a mudar-lhes a roupa Que eles estavam já com muito suados Espera aí Pronto, já estou pronta, vá Não queres fazer uma alteraçãozinha ruim? Eu sei como é que se faz alterações É no X É no X Regas no X e agora trocas cá para baixo Eu não sei E depois alteras o que quiser Mas é no círculo, vai Círculo, vá Vamos lá então ver Ela até já sabe que é o círculo para voltar atrás Vá, agora sou eu Agora é o contrário, não se esqueçam Exato Agora é o contrário, Rui Ora, o México não está a ter aqui grandes hipóteses Vamos lá ver Eu por acaso não conheço muito a equipa do México Tu gostas mais de jogar com o joystickzinho ou com as teclas? Tu estavas a tentar jogar com as... Eu jogo com tudo É para onde vai primeiro É que as setas não contam Vá, vai ele As setas não, óbvio As setas não contam Não, é que as setas é para mudar a tática Eu não controlo Óbvio, não dá para controlar Agora Estás me estranhando Eu quero tirar da bola Eu quero tirar da bola Mas não podes, Rui Eu vou te explicar Ela está a ter ligar ao Caglias Pronto É que eu tirava a bola Então, mas... Não, não foi falta Tira da bola de forma limpa Ok, ok Lançamento para Portugal Então foi no quadrado Cada um no seu quadrado Desculpa Cada um no seu quadrado Vai Cricky, vai Cricky O Cricky tem as sobrancelhas mais bem arranjadas do que eu O que é isto? É incrível É um homem incrível Deixa-me só fazer aqui este cruzamento Bem, Cardino está a dar espetáculo Tá, tá Mas tu jogaste com quem? Pá, não te posso dizer Não gosto de intimidar os meus opponents Mas tens uma equipa Jogas com agularidade Hã? Isto é aqui muito trabalho de casa Há aqui muito trabalho de casa, não é? Vá lá Vá, vou, desculpem Estava a me rir aqui Vá lá És tu, és tu, é o teu Eu acho que és tu Eu acho que és tu É sou eu É sou eu É sou eu, desculpa É o teu guarda-rã Desculpa, pede desculpa Aí está, aí está Está a bola em jogo Fazem um relato que eu gosto também Então vá Já fizeste algum algum Vai aquele jogador a correr com a bola E agora passa para Cristiano Ronaldo Eu não consigo ver o nome Porque tem ali uma coisa E Ronaldo Ah Ah, tira-te a bola Tiraste, mas é por pouco tempo Viste? Uma forma limpa E agora o México no contra-ataque O Raul já perdeu para o Cancelo Vai Cancelo Cancelo pega na bola e mete os jogadores do México no chão Só porque sim Agora o Neves Ganda Neves Ali o Neves Ah, espera aí É passar para o Bernardo Para o Ronaldo Ronaldo pega na bola Ah, limpinho Limpinho Foi limpinho Aquele senhor que tem nome de Fino Que é o Herrera Bernardo novamente Para o Bruno Fernandes Bruno Fernandes passa para o meio Para o Ronaldo Que está a entrada da área E pega Ui, ui Pôs um no chão Pôs dois no chão Ah Limpinho Foi limpinho Também não vi massacrar ninguém Sabes? Eu só vim jogar Calma Agora vamos lá Então A bola está a ser nos momentos Acho que o futebol é importante também Uma pessoa vir só a curtir Sabes? Estás-me a mandar calar? Não, não, não Eu estou a dizer Ah Tem que me concentrar O Ronaldo está a levar a equipa toda à frente Só naquela Como sempre Ah O Álvares A bola vai sempre parar aos portugueses O que é bom Oxalá isto sejam Ai, ai, ai E Bruno Fernandes Vai tu Fernandes Bates bem Bom, era bom que isto fosse uma Uma Mais um Pumba Precisando de passe Portugal 88% Não vale a pena Não vale a pena 88% Pá, isto está fortíssimo Está fortíssimo Como é que faz o sentido? Pá, estou assim bem Sabe-me sentir bem agora Há um ano Eu sei Lá estás-te com há um ano Há um ano já foi muito tempo Mas há um ano Eu saí, portanto Do jogo É verdade Ela teve para aí dois minutos A jogar sozinha E mesmo assim Nós íamos até pôr a imagem Disso a acontecer Não marcou um gol Não marquei Porque eu na altura Não tinha confiança Sabes Não tinha esta confiança Claramente Claramente ela ficou ressaviada E foi estudar Fui estudar Fui estudar Sabes, fui estudar Porque sabes Eu acho que Eu queria Espera, desculpa Não, espera, desculpa Ah Não, enganei-me Não, enganei-me Enganei-me Espera aí Está quase acabado Dá-me só um comando Dá-me um comando Dá-me um comando Dá-me um comando Põe as mãos no ar Põe as mãos no ar Eu estou a jogar Não vês? Olha a parada Ok Vai, continua Muito bem Quanto tempo é que falta Para acabar? 15 segundos Bora Ah 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 Ok Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Bora lá 3-0 3-0 para Portugal Vai, crie aqui Vai, crie aqui Perdeu Oxoa Oxoa É o nome do guarda-redes do México Vai, me Estou a tentar torcer por ti Mas assim é difícil Espera aí Isto não está a bater Desculpem lá Eu não estou Espera aí Tu estás a carregar em petões Ou calhas E está a funcionar E não está Oh, eu ganhei Não sei qual é que é o teu problema Ah, já acabou O que é que está a fazer aquele jovem que está ali No O que é que Quem é aquele jovem que está ali? Não sei Nunca o vi Na vida O que é aquele jovem? Não, não, não Jovem Vem cá E estás por fazer E senta-te aqui ao lado Da Da Carolina Se a chover Ó, fogo Não conheço Nunca ouvi falar deste jovem Ah, que engraçado Dá-me aí o teu comando Jovem Oi O que é que este comando Tem uma luz vermelha acesa E E quando eu carrego Isto não tem Hã? Ele Ele reage Às cenas que eu Estavas a jogar com Quem és tu? Não sei Tantas perguntas Vamos acabar com este embusto Vocês conhecem-se Não se conhecem? Não Estavas a jogar por ventura Isto é uma cena de novela agora Tchan 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 És amigo da Carolina Vou-vos explicar uma coisa No futebol Apá Ou jogas bem Ou tens bons amigos Neste caso Claramente tens bons amigos Claramente tenho bons amigos É um craque O Rann é jogador De Liga Do futebol Mesmo assim Só marcaste três Não sei se tens noção Estava a ver o jogo naquele canto É um nível de dificuldade Para quem Para quem já sabe muito Fizemos aqui Uma pequena brincadeira Não sei se notaram Mas efetivamente Não era a Carolina Que estava a jogar Era o Rann 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 Já jogaste o 23? Sim E que tal? Está fixe Não há queixas a apresentar? Não Até agora não Já mandaste grandes bujardas? Sim Que é um termo que Grandes biqueiros também Há bujardas neste jogo Que não se podiam dar anteriormente Sim Não é? Aquilo que o power shot E tu Carolina Continuas a mesma? Nunca se saberá Pois é Será que jogas ainda melhor que o Rann? É uma pergunta Que não vai ter resposta hoje Não sabe-se bem Se foi o Rann a jogar Se foi eu Muito obrigado Rann Rann Obrigado Já te passo o dinheiro Muito obrigado Gonçalo Por nos teres ajudado aqui Nesta Enfim Neste jogo Que não foi bem um jogo Foi mais um massacre Um massacre E Carolina É sempre um prazer Sempre um gosto Jogar contigo Mesmo quando tu não jogas comigo Encontramos um outro campo Exatamente Igualmente verde E igualmente com bolas E vamos fechar Desta maneira Desta maneira é estranho Não é? Mas pronto Muito obrigado Ao El Corte Inglês Pelo apoio a este episódio Neste Cantinho do Rui Voltamos O Cantinho Cantinho do Rui É verdade Obrigado Obrigado O Cantinho do Rui O Cantinho do Rui É verdade O Cantinho do Rui O Cantinho do Rui É verdade O Cantinho do Rui